Foi nessa cerimônia que foi oficializada a doação do valor de R$ 13 mil da cooperativa de crédito para a Casa Missão. O dinheiro foi investido em expositores dos produtos fabricados pelos internos na panificadora. Não foi o primeiro projeto apoiado pelo Cicred. Já é o segundo ano que nós recebemos, outro ano a gente comprou equipamentos, esse ano estamos investindo na parte de vendas. Então com certeza vai nos ajudar a alavancar as vendas para ajudar na sustentabilidade da instituição. A cooperativa de crédito conclui o ano com uma marca superior a R$ 600 mil do Fundo Social para auxílio a projetos sustentáveis em dezenas de entidades espalhadas em sua área de atuação. Hoje já foram completando R$ 660 mil distribuídos só esse ano em projetos sociais. O líder cooperativo alerta para a necessidade de projetos para acessar o Fundo Social. Tem que ter um projeto onde o Cicred junto com a comunidade analisa esses projetos. Após aprovado, são doados valores justamente e aí sim tem que comprovar a aplicação desses recursos porque são recursos que são resultado do trabalho da movimentação financeira de cada associado junto ao Cicred que possibilita esse investimento na sociedade. A Casa Missão SOS Vida já sabe que projeto vai fazer para conseguir mais recursos no próximo ano. Nós temos um projeto de ensino aqui que está tendo aula toda noite com professores voluntários. Inclusive foi o Cicred que nos deu os computadores. E agora nós vamos lançar um novo projeto já para o ano que vem que é pedir um container para fazer uma sala de aula. Toda ajuda que é destinada à Casa Missão SOS Vida faz toda a diferença para quem busca ajuda aqui. Fraternidade é fazer parcerias. A gente na vida sozinho não consegue nada. Então graças a Deus ele vai colocando pessoas no nosso caminho que nos auxiliam nesse processo. E nesse sentido o Cicred tem sido um grande parceiro aqui da missão nos auxiliando a desenvolver o projeto da padaria rumo à sustentabilidade plena. É isso que a gente deseja. É muito bom que a comunidade nos ajude, mas é sempre complicado também que as contas, o dia a dia dependam disso. Então a gente sempre se move nessa direção da sustentabilidade. Então a gente sempre se move nessa direção da sustentabilidade.